Eu vou pá pá, eu vou pá pá, eu vou pá pá, eu vou pá 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 Vovô vai dar pra ele Vovô tá durinho? Tá lá cheio de dentinho aí, tá lá cheio de dentinho aí Tá lá cheio de dentinho aí, bonita, bonita do vôvô Esse negócio tava lá, mas eu já trouxe Cadê o Silvio? Vocês perguntou? Mas tu tá caindo de boa Sempre assim na primeira vez, depois eu não faço Tira o binquedo, tira o binquedo pra poder comer mamãozinho Com açúcar Bota açúcar no final Já tá tudo Já deu de barriga Não sei se eu como esse negócio roxo Ou se eu como esse negócio Balanço Nossa pai Ih caiu lá dentro agora Nossa pai Caiu dentro da roupa A amiga tá sem camisa Ela venceu Não tem que dar alguma coisa pra ela brincar Senão ela come isso e ela se suja Que feio Tchau